O governo aproveita para uma maior distensão em termos de comunicação eleitoral. Isso pode ser determinante para a campanha de um e do outro? Poderá ser, uma vez que no Estado das eleições americanas o financiamento é sempre muito importante, porque é a única forma de chegar às pessoas, ou a grande forma de chegar às pessoas. E se Hillary Clinton precisou de fazer um empréstimo bancário para continuar com uma campanha sólida também, como está a fazer, já Barack Obama tem a vida muito mais facilitada. Ainda em relação à campanha, o que é que leva Hillary Clinton a mudar, de que forma é que podemos interpretar esta mudança de diretora da campanha? É sempre muito preocupante, considerando que estamos num Estado tão avançado nas eleições. Já foram a voto cerca de 30 dos 50 Estados que vão a votos. Considerando que mais de metade já foi ultrapassado, mudar agora a deputada de campanha é um claro sinal de que algo não passou bem. É reflexo de algum receio por parte de Hillary Clinton? É algum receio, naturalmente, uma vez que nesta fase acreditamos, ou acredito, que Hillary Clinton pensava já ter consigo a nomeação praticamente assegurada, o que não se registra naturalmente. Confirmo-se agora que não está assim tão certo como se pensava. Confirmo-se que não está tão certo, de facto. Até porque acredito que os eleitores vão entrar numa fase de voto útil. Segundo o estudo da CNN, ou apresentado pela CNN, Hillary Clinton tem apenas uma margem de votação nacional, se for candidato, cada cerca de 52%. Ou seja, o teto máximo que pode atingir contra John McCain ou Mike Huckabee será sempre 52%. Já a Barack Obama, se for ele o candidato, terá uma vantagem muito maior. Nesta fase entra um pouco mais a disciplina partidária ou a camisola do partido, em que as pessoas pensam que vamos votar no candidato que nos pode dar a vitória, de facto. Será, aliás, uma questão que eu queria colocar-lhe. Os analistas dizem que se McCain for votos com Obama, a margem pela qual vai perder será bastante maior do que com Hillary. Com Hillary seria muito mais rendido. Concorda com esta teoria? Concordo, de facto. Concordo, de facto. Uma vez que temos aqui que considerar que nesta eleição, especificamente, há um novo paradigma. Os eleitores mais jovens estão a participar mais do que nunca. Mas só comparar com Obama, são chamados de echo boomers, que entram mais em votação nesta fase. Hillary registra um eleitorado tradicional, os hispânicos, também um pouco já abolado com a derrota no México, Novo México e Arizona, onde os hispânicos também deram uma confortável vitória a Barack Obama. Mas, de facto, concordo na perspectiva de que os jovens se interessam mais pela candidatura de Obama, o tal exército da mudança de que fala e que é esta nova geração.